Fala pessoal, sou o Clécio, esteja bem-vindo de volta ao nosso canal e hoje, trazendo 6 jogos feitos na Godot, nós temos uma lista fantástica aqui para vocês. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, deixar aquela meia-lui-like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas, bem como recomende para você também. Quando você dá o like, o YouTube sabe que esse conteúdo é relevante e é assim que ele te recomenda cada vez mais conteúdo do estilo Game Dev. E também eu quero te pedir que comente aqui embaixo qual o jogo favorito e se não viu os outros feitos na Godot, eu vou deixar o link aqui nos cards para você conferir a playlist bem interessante com outras pérolas desenvolvidas na engine do nosso coração. Sem mais, vamos conferir os jogos! E abrindo a nossa lista, nós temos Dome Keeper, um jogo roguelike de sobrevivência e mineração, que o nosso principal objetivo é garantir a sobrevivência dentro da nossa cúpula. Porque muitos alienígenas, tanto terrestres como aéreos, atacarão constantemente. E para isso, nós temos que garantir a melhoria e o aprimoramento das nossas armas de defesa. Através de vários túneis com a habilidade de escavar, você pode explorar e descobrir minérios e materiais poderosíssimos que vão garantir a maior chance de sobrevivência. Melhore o tiro, melhore o jato e também coloque avanços tecnológicos no seu Dome, a fim de garantir a sobrevivência nesse jogo, que mistura um pouco de exploração com Tower Defense, com belíssimas artes e efeitos visuais que com certeza vale a pena você adquirir. O link para adquirir Dome Keeper já está aqui na descrição, disponível lá na página da Steam. E se você gosta de top-down shooter, então temos uma boa pegada para você. Lumencraft, uma combinação de top-down shooter com construção de bases, no estilo Tower Defense. Aqui, com um cenário totalmente destrutível, você pode explorar diversos túneis, enquanto explode, explode, explode vários níveis gerados proceduralmente. Isso mesmo, os níveis e as runs são totalmente diferentes, mas enquanto explora, você vai adquirindo minerais e escavando para sua base ficar cada vez mais poderosa e também garantir a sobrevivência da humanidade. Cheio de efeitos visuais e que realmente fazem a diferença no gameplay, Lumencraft já está disponível na Steam e inclusive tem uma demo disponível para você baixar e conferir o jogo. Você pode jogar tanto no modo solo como no modo cooperativo em Lumencraft. O link para jogar Lumencraft e adquirir também a demo está aqui na descrição. Em Haiki, nós temos um plataforma 2D realmente desafiador, em que as habilidades não são apenas pular e correr, mas pular e correr no tempo certo. Porque, diante de um cronômetro que muda o nosso cenário de tempos em tempos, a nossa precisão e o nosso movimento tem que ser certeiro. Garantindo assim uma jogabilidade totalmente diferente e para os amantes de speedrun, esse é o jogo perfeito para se jogar. Analisando o cenário e o tempo, nosso pulo tem que ser preciso. Assim, seremos recompensados e conseguiremos atravessar os 80 níveis criados nesse plataforma 2D desafiador aqui chamado Haiki. O jogo já está disponível para aquisição também lá na Steam e vale muito a pena conferir. O link está aqui na descrição. Embarque numa jornada interdimensional em busca do pão perdido. Essa é a história de Gaur Gura Quest for Bread. Aqui nós controlamos Gura, uma jovem adolescente que tem como missão encontrar o pão que foi perdido. Mas não está sozinha, com a ajuda de sua companheira e detetive Amélia Watson, você vai viajar por lindíssimos mundos feito no arte 3D, Cell Shading, para descobrir onde está esse tão precioso pão. Enfrentando inimigos únicos com combate corpo a corpo num jogo de plataforma 3D de precisão. Vale muito a pena ficar de olho em Gaur Gura Quest for Bread. O jogo ainda está em desenvolvimento, mas se você puder, confere o link aqui na descrição e já adiciona na lista de desejos. E se você gosta de RPG e pixel art, nós temos Dreamed Away, um jogo de RPG de ação e aventura com elementos de terror psicológico. Aqui nós controlamos Tel, um garoto perdido no mundo sombrio e misterioso que tem como missão resgatar a sua irmã, que misteriosamente desapareceu da sua casa depois de um pesadelo. Desvende mistérios através das pistas deixadas e tente descobrir o paradeiro da sua irmã em mundos sombrios. Com diversos minigames combinados durante a sua jornada, você vai ter um jogo que não fica monótono e toda vez te instiga a jogar mais e mais. O interessante é que já tem uma demonstração disponível, nós jogamos também aqui no nosso canal, vou deixar o link aqui nos cards. E você pode acessar a página da Steam e conferir também essa demo que está incrível. E claro, deixar o jogo também na sua lista de desejos para ajudar o desenvolvedor. A Dreamed Away é um jogo que promete muito e a pixel art, além da jogabilidade, não deixa nada a desejar. Confira a Dreamed Away, o link está aqui na descrição. E para fechar a nossa lista, nós temos Skies Above, um jogo de Metroidvania com combate frenético e que ainda está em desenvolvimento, mas você pode conferir todo o devlog no Twitter do desenvolvedor, que eu vou deixar aqui também na descrição. Nós não temos uma página ainda, não temos ainda a história de modo geral, mas só pela arte vale muito a pena ficar de olho nesse gameplay e nesse jogo que está incrível. E tudo indica que vai ter um grande potencial para aparecer no showcase da Godot logo no futuro. Confira então Skies Above, o link do Twitter sai aqui na descrição e dá uma moral, segue também o desenvolvedor lá no Twitter. E agora eu quero saber de você, dentro dos jogos que nós estamos aqui, qual o seu favorito? Comenta aqui embaixo colocando o número do jogo ou o nome dele, porque isso é muito interessante e faz o engajamento do vídeo crescer cada vez mais. E se você ainda não deixou o like, deixa aquela meia-lui-like agora, que é importantíssimo para que a gente cresça cada vez mais a comunidade Godot aqui no Brasil. E se não for inscrito, considere se inscrever aqui para receber este conteúdo e os outros conteúdos que nós estamos sempre trazendo aqui no canal. Sem mais, muito obrigado por ter assistido até o final, até o próximo vídeo e valeu! E até o próximo vídeo!